Boa noite, boa noite. Maravilhosas. Como é que vocês estão? Vamos entrando. Vamos entrando para a nossa live de hoje. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Boa noite, Maria. O que é que a gente vai... O que eu vou ensinar para vocês? O que vocês vão aprender? Boa noite. As meninas estão dando boa noite, Svânia. Vamos entrando e caminhar essa live para no mínimo 5 amigas em design, tá? Para a gente poder ver aqui uma durabilidade incrível, tá? Boa noite. Deixa eu só dar mais um alô para quem está aqui. Tem várias minhas alunas, né? Boa noite, boa noite. Vou explicar um pouquinho como que vai funcionar a nossa live de hoje. E depois vou ter que desativar os comentários para a gente poder prestar atenção 100% ali no que eu quero passar e transmitir para vocês. Para quem não me conhece, sou Lúcia Patinel, aqui de João Pessoa, instrutora, embaixadora e parceira oficial do Olé Cosméticos. Ministro do curso tanto online e presencial. Estou aqui para passar um pouquinho da minha técnica, tá? Quem é que está na live pela primeira vez? Estou vendo o José Anny falando. Primeira vez na live, né? Estou aqui para passar um pouco da minha técnica, que é o método LP. Para quem não me segue, não me conhece, segue lá que eu botei aqui já o arroba Lucy Penaios. Vou deixar aqui, ó, arroba Lucy Penaios. Para quem não me segue, me seguir, tá? Vou fixar. Eu, 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 pronto. Vou fixar. E depois vocês vão lá dar uma conferida, tá bom? Então, sejam bem-vindas, maravilhosas, pela primeira vez aqui na live. Vocês sabem que é uma bola incrível, né? Com várias maratonas de live aí todos os dias, tá? E eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho em relação à durabilidade, tá? E o meu passo a passo da técnica perfeita para que você não tenha um descolamento precoce, tá bom? Então, se você já tem problema com o descolamento e quer achar o seu erro, fica aqui até o final dessa live, tá? Eu vou colocar aqui que hoje a modelo sou eu mesma, tá? Primeira vez na live, dá curso online, dou sim, tá? Depois só conferir lá no meu perfil, certo? E deixa eu frisar aqui para vocês também que qualquer coisa que vocês estão tendo com o gel da vólia, você pode entrar em contato no SAC, tá? Que eles estão prontos para poder te atender. Eu vi aqui alguns comentários, tá bom? Mas não tudo, não depende só do gel, depende muito de técnica também, manuseio correto, tá? E eu vou mostrar para vocês não só o meu resultado aqui em live, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu separei várias fotos de clientes minhas reais, certo? Eu atendo em mesa também clientes minhas reais que vêm com a durabilidade incrível, tá? E todos os dias, eu tenho os meus dias de atendimento, não dou só curso, também atendo. E vou passar tudo isso para vocês. Hoje a gente vai aprender na tip, tá? Eu vou fazer uma baby bomber no formato balerina na tip e vou fazer uma decoração de luno lá para vocês, tá bom? Quem aqui é iniciante e está entrando no mercado agora, coloca eu. Preste muita atenção também nos mínimos detalhes, gente, no que eu vou passar aqui, tá? Para quem já é esperta, já está aí com bloquinho, que eu tenho certeza, com bloquinho e caneta na mão, né? Para você anotar tudo, porque é de suma importância. Sabemos que várias profissionais têm diversas técnicas diferentes, tá? Mas temos um só propósito, trazer naturalidade, durabilidade, resistência e o principal, que é o acabamento slim. Quem aqui não gosta, né? Daquela unha fina, delicada e eu vou passar tudo isso aqui para vocês, tá? Então, olha só. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês a durabilidade das minhas unhas. Todo passo a passo que eu vou fazer aqui, é bom você anotar e depois você colocar em prática, tá? Tem determinados produtos que eu não utilizo. A minha técnica, ela traz uma redução de tempo em mesa que se chama método LP. Lúcia, mas o que seria a redução de tempo em mesa? Muitas meninas pensam que é apenas técnica e não é, tá? Eu vou fazer na tip, tá? As meninas estão perguntando. A live, eu acho que não vai ficar salvo, tá bom? O que seria uma redução de tempo em mesa? A redução de tempo em mesa é a união de técnica rápida, de produtos que secam com agilidade, de maquinários que te auxiliam a executar esse alongamento mais rápido, que seria um motobom de RPM, que é rotação por minuto, um pouco mais elevado. Temos vários aí de 30 mil RPM, 35 mil, que é rotação por minuto, tá? Quanto mais você tem maquinários que te auxiliam, né? Pra você terminar esse alongamento rápido, mais você vai conseguir fazer várias clientes durante o dia. Então, muitas meninas pensam que técnica de redução de tempo em mesa é só chegar, colocar e aplicar o produto certinho, tá? E não é, ok? E vou passar tudo isso, é tudo um conjunto, né? Que estamos juntas aí pra passar o melhor pra vocês, tá bom? Quem está aqui e tá tudo ok, estão me escutando bem, tá tudo certo? Vão deixando só o ok aí, porque eu já vou virar aqui o meu... Já vou virar aqui o meu iPad e mostrar aqui pra vocês rapidinho a durabilidade da técnica que eu vou passar hoje, tá? Então, olha só, eu vou ser bem sincera pra vocês. Se você é iniciante ou se você está na área, né? E você utiliza motor porquinho e utiliza motor, é aquele já canetinha, tá? Não que não seja assim, que você não tem que usar. Claro, cada um começa de acordo com as suas condições, tá bom? Quando eu comecei, eu não comecei nada do bom e do melhor, tá bom? Então, se você tem esses motores, eu vi uma pergunta aqui, né? Eles não são tão ágeis quanto os profissionais. E o que acontece? A maioria de grandes profissionais que vocês veem por aqui, os motores delas também são profissionais. Claro que quanto mais o tempo passa, né? Que vamos fazendo alongamento, acontece você investir nos seus maquinários, nos seus materiais, né? Pra justamente você terminar e fazer um alongamento rápido, tá bom? Então, o que acontece? Se você tem esses motores de RPM um pouco baixo, aí a rotação por minuto é a broquinha girando. Ela gira um pouco mais fraca. Então, vai acontecer de você não conseguir tirar muito rápido o gel da manutenção, né? Não conseguir tirar muito rápido o gel ali da remoção, tá? Se você utiliza produtos que demoram na secagem, vai acontecer o quê? Você vai passar mais tempo lá na cabine secando, né? O que acontece? Tudo isso você vai demorar no alongamento, entende? Então, é a união, tá? É a união que vocês têm que ficar prestando muita atenção. Por quê? Eu tiro pelas minhas alunas. A maioria, né? Quando vem primeira vez pro aperfeiçoamento comigo, elas simplesmente falam, ah, eu demoro muito em mesa, eu demoro muito em mesa, né? E quando eu vou ver, o motorzinho é aquele fraquinho, né? A cabine tem quantidades de LEDs pouquíssimas, né? Então, quanto mais LEDs tem numa cabine, principalmente quando a cabine tem LED em cima, nas laterais, tá? Tem cabine, se você perceber, que tem LED apenas nas laterais e não tem muito em cima. Então, como é que vai ser a cabine esse alongamento, entende? Então, colocando o produto correto, maquinário, tudo bem certinho, o seu alongamento é muito rápido. Hoje em dia, em mesa, eu faço uma manutenção de leito, que é só apenas de crescimento, uns 50 minutos, 45 minutos, sem nada, né? E com cutilagem, certo? Se for esmaltada, demora mais um pouquinho, uma hora e vinte, né? Uma hora e meia, francesinha. E pra fazer as artes encapsuladas, fazer todo esse procedimento de colocar por baixo do gel, eu consigo concluir em uma hora e quarenta, uma hora e meia, dependendo de cliente e dependendo de tamanho de unha. Muitas meninas também pensam que eu vou fazer uma unha grande e vou terminar em uma hora e meia. Se a sua unha é grande, extrema, aquelas unhas bem grandonas, né? Você não consegue terminar ali, certo? Então, quando a unha é minozinha, não tem filtração, não tem nenhum descolamento, não tem nada, o que acontece, você vai estar indo ainda mais rápido no alongamento, entendeu? Então, olha só, vou começar aqui, certo? Vou desativar os comentários, tá bom? Então, aqui, ó. As meninas estão dizendo que ainda tem preconceito com a tipe. Fica ligadinha aqui que eu vou dar truquezinhos, tá? Trabalho em mesa, eu tenho 14 anos de profissão, tá? Então, eu sei mais ou menos aí uns truquezinhos que vai te auxiliar, tá bom? Então, olha só, eu vou apenas virar aqui e vou mostrar aqui pra vocês, ó, rapidinho, tá? A questão da durabilidade dos meus alongamentos. Olha só. A técnica que eu vou passar aqui pra vocês, vocês vão retornar com a cliente de vocês com essa durabilidade, ó. Sem filtração. Isso aqui são meus atendimentos em mesa, ó. A cliente, ela volta sem nenhum, nenhuma infiltração, sem nenhum descolamento. Claro que quanto mais a unha cresce, né, na manutenção, a unha, ela fica desestruturada. E acontece o quê? Quebra, trinca, descolamento, tá? Então, você fazendo tudo certinho, você não passa por perrengue nenhum. Olha só como cresce. Então, uma preparação boa que você consegue ali, né, ter esse resultado, podemos considerar que é uma técnica eficaz, tá? É uma técnica que é validada na sua mesa. Olha só. Então, é exatamente isso que eu vou trazer para vocês, né, toda essa preparação. E toda essa preparação aqui, eu uso apenas o desidrate e o prime ácido, tá? Então, olha só. Quem tem problema com descolamento aí? Vão colocando que tem, certo? Para eu poder entender um pouco e já começar aqui. Olha só, essa unha extrema, ó. Tá bom? E vamos começar aqui, certo? Vou desativar os comentários para a gente iniciar. Meninas, você que está tendo algum problema com a vôlia, né, em relação aos produtos, o saque está disponível para você resolver o seu problema, tá bom? Não adianta vir aqui nos comentários e estar falando. Você precisa resolver o problema. É só entrar em contato com eles, tá ok? Então, olha só. Vamos fazer, recapitulando para quem está entrando agora. Vamos fazer uma baby boomer no formato balerina na tip, tá bom? Então, eu vou tudo que eu uso para ter essa durabilidade, eu vou mostrar para vocês agora, ok? Vocês vão me dizendo se está tudo ok, que aqui eu vou começar aqui, peraí, tá? Pronto. Vou começar aqui, ó, e desativar os comentários, tá ok? Aqui está a minha unha. Como eu falei, eu sou a modelo. Vou colocar aqui a luva. E vou começar, ok? Olhem só. A minha unha. Qual é o primeiro passo para você fazer uma preparação perfeita, tá? Eu vou começar aqui, tanto ou esfoliando ou passando a broca na área da cutícula, tá? Vou botar o meu motor aqui e vou começar. Então, assim, não tem uma ordem específica, de acordo com a técnica utilizada, tá bom? Sempre para fazer esfoliação, eu utilizo o mandril, ó. O mandril, para quem não sabe, é essa pecinha aqui, certo? Que você faz toda essa esfoliação. Ao invés de fazer com a lixa, você sempre opta por lixamentos elétricos. Isso faz com que você reduza o seu tempo em mesa, ok? Então, eu vou vir, ó, velocidade mínima. Velocidade que eu coloque no meu dedo e pare a broca, ó. Porque só assim eu tenho certeza que não vai danificar a minha unha. Venho aqui fazendo ranhuras leves nesta lâmina. Nossa lâmina é composta por camadas de queratina. Então, temos aqui esta primeira camada, que se chama camada lipídica. Você tem que retirar todo o brilho. Retirou todo o brilho com o mandril. Vou, agora, afastar a minha cutícula. Para afastar a cutícula, eu já reduzo, assim, bastante, sabe? Eu não passo o afastador. Eu já passo direto a broca. Eu vou usar aqui esta broca, que é a broca diamantada, parecida com a 720. Você pode pegar uma parecida, certo? Então, aqui, ó. Venho com uma velocidade um pouco maior. E posiciono aqui, ó. Posiciono deitada, tá? Nunca inclinada. O que acontece é que quando a minha cliente chega, um exemplo, né? Na minha mesa. Se crescer, o crescimento dela, né? Tá tudo ok. Mas, se tiver uma linhazinha assim, com uma baixa, né? Acontece que você lesionou esta lúmula, que é a área de crescimento, neste momento de passar o motor com a broca. Então, venho, ó. Do meio para a esquerda, o sentido do motor tem que estar sentido contrário, tá? Se eu faço do meio em direção à esquerda, a rotação do motor tem que estar para a direita. Então, venho, ó. Fazendo todo esse passo, ó. De afastar esta cutícula, tá? Eu vou fazer uma decoração na região de lúmula. Então, preciso que eu tenha esse espaçamento nesta área, ok? Fiz de um lado, vou trocar a rotação do motor. E vou fazer para o outro, ó. Olha só o tanto de cutícula. Sempre broquinha, ó. Inclinada, não, tá? Apenas deitada, ó. Então, levanto toda essa área de cutícula, que chamamos de bolsa, tá? Essa bolsa aqui, ó. A gente vai remover todo este excesso. Então, venho. Prontinho. Venho tirando aqui, ó. O excesso do pó. Vou pegar a lixa sem, aqui, ó. Da vólia. E vou ajustar essa minha borda livre, tá? Eu posso cortar ou posso deixar ela assim. Eu geralmente corto um pouquinho. Pra poder encaixar melhor na tipe. Cortei, ó. Agora, eu venho deixando redonda. Deixo redondinha. Pra poder encaixar melhor, tá? Pronto. Fiz este passo. Qual o próximo passo agora? Vou escolher a tipe. Tem uma tipe. Que ela é transparente. Particularmente, a minha preferida, tá? Peguei aqui dois tamanhos. Um é a numeração 6. E outro é a numeração 5. Eu vou mostrar pra vocês qual a correta, tá? Tenho aqui, ó. A tipe. Ela já é uma tipe curvatura C. Ela tem já essas pontas que vai me auxiliar na hora que eu colar. Tá bom? E também eu gosto dessas que já vem a curvatura. Porque ela é flexível. Maleável e também me auxilia, ó. Na curvatura. E muitas das vezes eu nem uso pince nem presilha. Tá? Dependendo de quanto eu quero fechar essa curvatura. Eita, quase não sai. Essa curvatura. Curvatura. Tá? Olha só. A tipe. Ela precisa encaixar. Tanto de um lado quanto do outro. Certo? Ou seja. Aqui. Essa tipe. Ela está pequena. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas. Eu encaixei bem desse lado. Ó. E quando eu venho para esse. Eu percebo que está faltando. Ó. Se eu colar dessa forma. O que vai acontecer? Vai acontecer um dente. E este alongamento vai cair. Se eu passar pouca cola. Também este alongamento vai cair. Tá? E eu tenho aqui uma numeração. Que é cinco. Que é uma numeração menor. Mas o tamanho é maior. Então. Olha só. A minha unha. Ela entra um pouquinho aqui na carninha. Tá vendo? Ó. Então. A tipe. Ela precisa abraçar. Toda essa parte. Então. Olha só. Lúcia. Mas ficou grande um pouquinho. O que é que você vai fazer? Você vai cortar estas laterais. Tá? Você vai cortar aqui. Esta lateral. Desta forma. Para poder encaixar melhor. Ok? Ó. E venha no outro lado também. Vou fazer a medição novamente. Ó. Tá vendo? E tem que encaixar perfeitamente. Na hora de colar. Uma dica. Para você colar a tipe reta. Você vai marcar o meio. Desta falange. Certo? Então. Aqui ó. Vamos marcar. Deixa eu ver se eu acho o meio. Mais um pouquinho para cá. Marcar o meio. Mais um pouco para cá. Aqui eu vou tirar esse excesso da cutícula ainda. E vou marcar o meio. Desta tipe. Uma dica para você não colar torta. Aí você marca. O meio da tipe. Ok? Eu fiz uma marcaçãozinha. É bom com a canetinha de CD. Sabe? Então ó. Eu venho. E na hora de colar. Eu vou unir. A minha marcação do meio. Com o meio da tipe. Ok? Antes de colar. Vamos retirar o excesso. Da cutícula. Como eu vou fazer. Uma decoração. Na região de lúnula. Eu preciso tirar este excesso. Ok? Pode ser com a tesoura. Com o alicate. Ó. Tirar o excesso. Porque aí eu já colo minha tipe. E já fica tudo ok. Sempre é importante você deixar toda essa partezinha limpa. Porque se você deixar vestígios na lâmina, né? De cutícula, tá? Ou epiterígios. Que são esta partezinha que fica aqui. Deixa eu tentar pegar um negocinho. Sabe essa partezinha que fica a cutícula e uma pelezinha branca que fica presa na lâmina? Se você deixar ela e passar qualquer gel, vai se desprender o gel e vai ocasionar infiltração. Então você precisa deixar bem limpinha, ó. Ok? Um ponto na minha técnica. Não utiliza o prep neste momento, tá? Tem profissionais que utilizam e não tem nenhum problema em mesa. Eu já utilizei e já tive problema em mesa. Então na minha técnica, neste processo aqui, agora eu não passo prep. Ok? Já colo direto. E ó. Vou... Essa aqui não. É a outra aqui. Peguei errado. Pronto. Aqui ó. Eu vou colar, certo? Vou utilizar uma cola. E vou passar apenas na minha bordinha, ó. Bem pouco, olha só. Ok? Vou agora colar esta tip. Ó, eu colo de baixo pra cima subindo, certo? Olhem só. Seguro levemente. E olhem só ela aqui colada. Ó, bem rentezinha do ponto zero, ó. Tem que ficar bem certinha, tá? E do outro também, ó. Posso pegar uma pinça. E ó. Segurar. Só apenas pra poder fixar. Só enquanto seca, certo? Olhem só. Pronto. Aqui está a minha tip devidamente colada. Olhem só a minha lateral. Observem que passou levemente aqui e eu vou ajustar com a lixa quando eu cortar o formato, tá? Mas olhem só. A minha unha, ela tende a crescer para baixo. Ó. Você percebe que ela é uma unha convexa. O que eu fiz? Eu empinei levemente a tip. Eu vou depositar pouco produto na minha região de lúnula, né? Que é o ápice que a gente chama, tá? E vou depositar pouco produto também no centro. Que se chama ponto de tensão, tá? Então, e olha só. Vai ficar mais produto apenas, ó. Aonde está o espaço vazio. Tá vendo aqui, ó? Onde a lixa, ela não se encontra, tá? Então, eu costumo trabalhar com pouco produto, só que com produto de forma aplicada, correta. Eu aplico produto nos pontos estratégicos e zona de quebra, tá? Então, preste muita atenção. Vou ativar aqui os comentários só para saber se vocês estão conseguindo ver, se está tudo certo. Porque quem é seguidora minha de live sabe que eu sempre me preocupo em saber se vocês estão entendendo, tá? Tá tudo ok. Vou cortar aqui o tamanho agora, certo? Estou vendo se eu não colei torta. Acho que está tudo ok, né? Sim, sim. Ótimo, ok. Pronto. Vou cortar aqui e já desativar os comentários novamente. Ok? Estou amando. Sim, sim. Pronto. Pronto, perfeito. Fique ligadinho aí, tá? Desativar os comentários. O que acontece? Para que você não tenha uma quebra com facilidade, um descolamento, o que acontece? Você precisa entender sobre a matemática das unhas. Matemática das unhas é construção de borda livre em comparação ao tamanho do leito. Se você constrói essa borda livre e não está de acordo com o leito, acontece a ponta pesar. Quando a ponta pesa, o gel ele descola aqui em cima, tá bom? Quando a ponta pesa, ele trinca aqui, ó. Porque quando a ponta está pesando, olha só aonde é o ponto que é mais afetado, ó. É no centro, no meio, nos pontos zeros também, começa a trincar, tá? Começa a se desprender. Então, se você não coloca o produto correto aplicado, que medimos com o especímetro, tá? Esse especímetro, ele é utilizado para você fazer a medição do quanto que o produto está ali, tá? Temos medidas corretas para se obter uma borda livre, que é essa ponta aqui. Temos medidas corretas para se obter um ponto de tensão estruturado. Então, não é qualquer quantidade de produto que essa unha vai ficar intacta. Não é qualquer quantidade de produto que essa unha vai voltar com as durabilidades que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, eu vou, no decorrer da explicação, eu vou mostrar para vocês o quanto que é correto ficar de ponto de tensão e de borda livre, certo? Vamos cortar com a guilhotina, tá? Que é o cortador. Eu vou fazer o que o meu leito permite, certo? Que é o tamanho maior dele. Eu vou cortar aqui embaixo, porque eu quero fazer uma unha um pouco grandinha, ok? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui para tamanho grande. Se fosse um tamanho médio, seria 50% do tamanho do leito. Se fosse um tamanho pequeno, seria 25% do tamanho do leito, aqui de construção de borda livre. Então, a gente faz toda uma arquitetura da estrutura, que no final faz todo sentido para que ela retorne, né, com a durabilidade, ok? Então, eu vou cortar aqui o tamanho desta unha. Ó, cortei, pronto. Vou vir agora amassando ela um pouco, porque eu quero fazer um formato balerina. Então, eu aperto, ó, até eu ver que essa tip está toda amassadinha, certo? Olha só, não tem nenhum problema se aparecer essa parte que está aqui da tip, ó, tá vendo? Não tem nenhum problema, certo? Porque a gente vai passar o gel e vai cobrir ela. Só cuidar para não amassar muito, muito. Mas aqui, ó, vamos cortar, olha só, vista a lateral. Vamos cortar a minha pontinha aqui, ó, até o ponto zero. Olha só o tanto que eu tenho que cortar para ter essa unha balerina. Vou cortar aqui, ó, em direção ao ponto zero. Com um alicatezinho, tá bom? E venho aqui, mesma forma, fazendo do outro lado. Ó. Porque eu preciso ter parede para poder fechar. Olha só. Certo? Para poder fechar e ter esta curvatura. Às vezes tem palavras que não saem da minha boca, menina misericórdia. Vou vir com a lixa agora e vou lixar a minha linha inferior, que é toda essa parte aqui por baixo, certo? Venho alinhando do ponto zero em direção ao final deste corte, por baixo. Muito cuidado para não fazer uma entrada aqui e dar um dente, tá? A típula tem que abraçar todo o leito. De um lado e do outro. Do outro eu vou virar assim para você ver, ó, que a gente lixa, ó, do ponto zero. Ok? Então, olhem só. Como que tá. E aqui eu venho, dou só uma lixadinha aqui e pronto. Por baixo. Olhem só. Vou deitar aqui mais um pouco a ponta. E pronto. Vou agora retirar todo o brilho e retirar o degrau dessa típula. Olha só. A típula lá na pontinha, ela não tem problema algum de quebra, certo? Porque o que sustenta o alongamento é o gel. Todo extensor que a gente utiliza aqui na borda livre, tá? Ele precisa ficar bem certinho. Porque o gel, ele vai ficar bem estruturado. Se você cola uma típula, tem que tirar e fazer de novo. Se você cola uma típula e fica um dentinho, vai quebrar esse alongamento. Tem que tirar e fazer de novo. Mesma forma na fibra. Se você não adere bem a fibra no leite, se você não encaixa bem o molde de papel, se você não encaixa bem o molde russo, ou um molde... Como é aquele molde na pontinha que eu esqueci? Eu acabei esquecendo. Aquele molde, mulher. Esqueci. Misericórdia. Molde russo e o molde F1, F1. Se você também não encaixa, aí vai acontecer de ficar desestruturada, né? Às vezes dá um branco, menina. Aí eu vou vir agora com essa broca. E vou apenas remover aqui, ó. No leito, bem rapidinho, ó. Até sumir toda a marcação. Essa é uma broca de tungstênio. Broca dupla. Tô tentando não sair do centro essa unha pra vocês verem melhor. Ó. Não precisa lixar no leito, ó. Porque você já lixou. É só apenas na típia, ó. Pra tirar esse desnível. Na típia, ao invés de você tirar o brilho com a lixa. Você vai tirar o brilho com o mandril. Tirou o brilho com o mandril, ó. Bem rapidinho, olha só. Cima e embaixo, cima e embaixo, velocidade mínima. Ao invés de você tá lixando o manual, você vem com ele, ó. E já reduz aí o teu tempo, uns minutinhos. Que no final, quando você ver, você tem terminado mais rápido o alongamento do que ter feito o manual. Agora, eu venho para os preparadores. Nesse momento, também não passo prep, não passo álcool, não passo nada. E dá super certo. E tem as mesmas durabilidades que vocês viram no início da live, né? Essa preparação aqui, ó. Pra quem chegou, é que eu faço em mês. E daqui a pouquinho eu vou mostrar novamente o retorno das minhas clientes com extra durabilidade. Apenas o desidrato e o primer ácido. Só no leito. Certifica que está bem limpo. Para não contaminar os teus preparadores. Preparador contaminado, causa descolamento, tá? Se você tá com o seu preparador com alguns vestígios de pó, se tá esbranquiçado, ele está contaminado. Se você passar no seu leito, ele vai descolar. Venho, ó. Passo apenas no leito, parte de unha natural, ok? Olha só o efeito, ó. Que ele já está fazendo, né? Ele já está fazendo a ação dele neste leito. Que é retirar toda a umidade presente. Para poder fixar o principal produto, que é o gel. Venho aqui com o primer ácido. Tiro o excesso com muito cuidado. Pra não encostar também na cutícula. Tiro o excesso também aqui, ó. E venho apenas no centro. Vocês veem que ele se espalha. Então, ele tem que esperar ele secar. Esperou ele secar pra poder passar o gel de base. Vou ensinar um truquezinho pra você passar o gel de base. Tá? De forma correta. Porque se você coloca muito ele, ele vai dar o efeito rebote. Vai descolar, tá? Se você passa ele bem fininho, sem quase nada no pincel. Aí, dá super certo. Tem que tirar bastante, bastante, bastante. Ó. Tá secando ainda. Eu não posso aplicar em pótese alguma nenhum gel. Quando o produto está dessa forma. Ele tem que esperar secar. Tem que agir. Senão, não vai fixar o próximo produto. Olha só. Eu vou fazer na lúnula uma decoraçãozinha com este gel pint aqui, ó. Com esse gel pint, tá? E também vou colocar a folhinha de ouro. Enquanto tá agindo aqui, pra você que entrou na minha live, eu tô mostrando até minha técnica, que é o método LP, né? De uma preparação perfeita, tá? A preparação que você vai retornar, ó, com essas durabilidades na sua mesa. Olha só. Você vai retornar com essa durabilidade na sua mesa, tá bom? Tudo que eu tô fazendo aqui, olha só, como a sua cliente, ela vai retornar. E são meus atendimentos em mesa que eu faço, desta forma, apenas com esses dois preparadores. Aqui, ó. Apenas com esses dois, desidrato e primeácido, tá bom? Então, fazendo desse jeito, não tem erro. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Já tá secando aqui. Vou aplicar o gel de base. Pra gente já voltar aqui. Olha só. Olha a diferença do aspecto dessa unha. Quando começou, né? Quando colocou os primers, o primer. E agora como está? Tem que ficar desta forma, pra gente poder passar o gel de base. Tô limpando bem. Eu tenho certeza que vocês passam assim o gel de base, ó. Peraí, tá? Vocês pegam assim, ó. O gel de base, ó. Tenho certeza, ó. Pega muito produto, ó. E vem e faz assim, ó. E deixa ele dessa forma, ó. Essa forma de aplicar é erradíssima. Tá? Errada, porque olha só a quantidade do excesso que tem de gel de base. Tem que ser bem pouquinho. Vou remover aqui. E vou fazer novamente da forma correta. Ó. Forma correta. Limpou bem o pincel. Venho com ele, ó. De baixo pra cima, ó. Bem pouquinho, ó. Com o pincel quase seco. Limpo mais. E venho, ó. Esfregando no leito, ó. Olha só a diferença. Você tem que enxergar as ranhuras da unha com, ó. As ranhuras da unha aplicando gel de base. Se você não enxerga as ranhuras da unha aplicando gel de base, está em excesso. Porque o gel de base, ele é apenas um gel pra fixar o principal produto, que é o gel construtor. O gel de base, ele é um gel socofe. O que seria um gel socofe? É um gel que não é rígido. É um gel que ele não segura a curvatura. Tá? Então, é importante você esfregar ele dessa forma, ó. Porque quando fazemos a esfoliação, criamos filamentos de queratina. O que é filamento de queratina? Você pode perceber que a sua unha fica cheia de risquinhos assim, ó. Então, é a queratina ali em forma de filamentos. E esses produtos, eles penetram nesses filamentos. Então, por isso que você precisa, ó, esfregar, ó. Esfrega pra poder aderir a este produto. Eu faço dessa forma, então, toda aquela durabilidade esse tempo todinho. Então, ó. Fiz, ó. Vou secar 60 segundos. E vou ativar aqui os comentários enquanto seca. Pra poder ver se vocês estão entendendo. Tudo ok? Tá secando aqui na cabine. 60 segundos. E eu já vou, ó. Passar Daqui a pouquinho, né? Depois de fazer. Eu posso fazer a pré-equivatura ou já posso aplicar o produto direto. Ok? Você explica muito bem. Obrigada, Rangel. Estamos aqui pra poder ensinar realmente como a gente faz em mesa. Certo? Olha só. Eu uso o primer, sim. Eu usei o primer ácido. Eu só não usei o adesivador. Tá? O adesivador, eu não uso ele. Por quê? Não tem necessidade de usar os dois. Ou você usa um ou você usa outro. Ou você pode usar os dois, né? Quando a cliente, ela tem sudorese. Quando suam muitas mãos. Mas não tem tanta necessidade. Se você tá tendo um problema na sua mesa, teste só com o primer ácido. Ou teste só com o primer adesivador. Entendeu? Ó. Tá secando. A cabine, meninas, que eu tô usando é essa aqui, ó. Assum. Ok? Pode colocar em qualquer cabine. Portanto, que ela tenha mais de 30 LEDs. Mais de 30 lâmpadas. Tá? As brocas que eu usei foram essas aqui, ó. Esta, amandril, certo? E esta aqui. Certo? Meninas, por que o gel da vólia está esquentando de novo? O que acontece? Eu vou desativar aqui os comentários e já vou começar aqui. O gel da vólia, tá? Em especial, o hard. Meninas, o gel hard, ele não passa no leito e na borda livre, não. Em hipótese alguma. Gel hard é pra passar apenas na borda livre. Gel hard é um gel muito rígido. É normal ele esquentar se você coloca no leito. E principalmente em grande quantidade. Se você colocar em grande quantidade, né? A sua cliente, ela vai sentir um desconforto parecendo, meu filho, aqui, está num... É... Parecendo que tá a mão no fogo. Aí não tem como, né? Não tem cliente que volte dessa forma. Tudo é questão de manuseio de produto. Não é porque eu trabalho há muito tempo, não. Mas eu já passei muitos perrengues em mesa. E tenho propriedade pra falar de tudo que acontece. Porque tudo que você imaginar, eu já peguei na minha mesa. E a gente sempre busca soluções. Então, no meu Instagram, eu tô mostrando todos os dias, né? Atendimentos quando eu tô atendendo e quando não curso. Mas os meus atendimentos são reais e retornos reais mesmo. Vou começar aqui, ó. Com o Classic Clear. E vou fazer uma capa, tá? Que a gente chama de esqueleto. Como eu vou encapsular na minha região de lúnula, eu preciso proteger ainda mais essa minha lâmina, tá? Então, eu venho fazendo o quê? Com o meu Gel Clear, tá? Venho passando uma camada. Aí sim, eu venho com a camada mais grossinha. Ó. Venho com a camada mais grossa. Muito cuidado pra eu não encostar na cutícula. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, tá? Eu vou secar 120 segundos. Meninas, olha só. Essa tipe, ela já está curvada, ok? Se eu quiser fazer mais curvatura nela, eu posso usar a presilha. E eu posso usar apenas quando eu passar o gel construtor fazendo ponto de tensão, ok? Se eu não quiser, eu posso nem botar a presilha aqui. Só trabalhar em cima com essa curvatura. Vocês viram, né? Que eu estava no início da live que eu fiz apenas a curvatura amassando a tipe. Se eu quiser uma bailarina mais fechada, eu amasso mais ela, certo? Mas, eu quero uma bailarina não muito fechada nem muito aberta, certo? Então, eu vou deixar ela assim. E vou demonstrar como que você usa uma presilha fazendo... Utilizando ela, na verdade, né? Quando aplica o ponto de tensão, tá? Vou secar aqui e já venho com o gel na região de lúmula. Posso pegar um pincel fininho aqui, ó, tá? Pra poder me auxiliar. Ou já posso vir com esse aqui. Dou só uma limpadinha e venho com ele. Mas, está secando aqui o alongamento ainda. Tá bom? Seca 120 segundos, que é o tempo total do gel. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica dentro do meu método. Que você vai controlar o produto. Que você vai aplicar ele da forma exata que você precisa lixar. Já secou aqui. Tá? Olha só. Secou aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Vou, ó... Começar a aplicar na minha região de lúmula. Então, eu certifico que não encostou nenhum produto aqui na região de cutícula. Certo? Tá bom. Tá bom. E eu preciso levantar essa bolsa aqui, ó. Ó. Pra poder ter um acabamento perfeito. Um acabamento que você dê um zoom e não fique a decoração aqui, ó. Um pouco pra baixo. Como se fosse crescida a região, né? Então, eu começo depositando o meu gel paint dourado e venho fazendo esta aplicação. Então, ó... Como se fosse entrando nesta cutícula, mas sem encostar. Ó. Faço na minha região de cutícula. Olha só. Vocês percebem que... Está bem encostadinho na cutícula. Próximo, né? Só que não encosta. Lúcia, mas... É... Tá muito... Tá muito ruim com esse pincel. Você pode pegar um fininho. E você vinha, ó. E vinha com ele. Certo? Sem encostar. Sem encostar, você limpa. E depois vamos esfumar. Ó. Tá vendo como é que fica? Vou completar mais desse lado. Empurro bem, ó. Olha só. Vocês percebem que está bem na área da cutícula, ó. Mas não está encostando, ó. Tá vendo? Então, vamos esfumar. Vou pegar um pincel pata de vaca, que chama. E venho, ó, dando batidinhas, ó. Pra poder esfumar. Pra não ficar marcado. Ok, ó. Vou completar mais um pouquinho aqui. Vou esfumar. Aqui, olha só. Você vai secar só 10 segundinhos. Na cabine. Certifique que não encostou, né, ó. Tudo ok. Seca 10 segundos. E vamos aplicar o... A folha de ouro. Foi. Folha de ouro, vamos... Ó. Vou aplicar uma camada do gel base. Pra poder... É... Fixar essa folha de ouro, tá? Tô limpando aqui. Tirando o excesso. Bem fininho, certo? Ó. E vou vindo agora, pegando... A folha de ouro. Tem folha de ouro que é muito ruim, gente, de usar. Tem folha de ouro que é bem dura. Essa folha de ouro é bem... Molinha. Então, eu venho, ó... Depositando na minha cutícula, ó. Próximo. Pra preencher, tá vendo, ó? Fiz de um lado. Vou fazer do outro. E venho empurrando, ó. Tá vendo, ó? Que eu tô o máximo possível na área de cutícula. Mas eu não tô encostando, ó. Olhem só. Tá vendo? Então, esse é um dos segredos para você ter uma finalização perfeita. E vou secar também dez segundinhos. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? Qualquer coisa. Qualquer coisa, passa o palito pra ver se não tá nada encostando. Vou tentar tirar essa marcação da tipe aqui. Que eu marquei a tipe, né? Mas olhem só. Seca dez segundos. Uma dica pra você depois não precisar passar gel, clear, construtor nessa região. Área de cutícula não é área de quebra, então você não precisa colocar muito produto construtor nessa região. Pelo fato do gel base ser um gel mais flexível, eu vou encapsular essa minha decoração apenas nessa região de glitter, né? E gel paint com o meu próprio gel de base. O que eu vou fazer pra não precisar passar clia depois, vou vir agora, grande quantidade, não grande, né? Mais um pouquinho, ó. E vou encapsular só essa região. Tirando o excesso, ó. E vou passar só nessa região de cutícula. Não precisa ser gel construtor nessa região para esse procedimento, ó. Porque a área de cutícula não é área de quebra. Aqui, ó. Deixa eu verificar se não encostou na cutícula. Pronto. Ó, agora eu vou secar 60 segundos. E vamos começar a nossa aplicação. Com o Classic Blank da Vólia. Vou pegar aqui, deixa eu abrir ele aqui pra vocês mais. Vou pegar, tô tirando aqui do negócio. Pra vocês verem como que ele é, ó. Tá vendo? Ele é um pouco azulado, que é justamente pra não amarelar dentro da cabine, ok? Vou usar ele, Classic Blank. E vou usar o Classic Cover. Ó. O Classic Cover aqui, ele tá misturado com brilhozinho, com glitterzinho que eu coloquei. Então, vou usar os dois. Certo? Vou pegar um por um, pra não derramar. Olha só. Minha ponta. Eu vou aplicar na ponta todo o meu Classic Blank, tá? Vou aplicar aqui toda essa borda livre. Porque vamos fazer uma transição, né? Do Blank com o Cover. Se você quiser o Control Cover, também você pode tá usando. Eu tô preferindo o Classic Cover porque ele é um pouco mais clarinho e ele fica ótimo também. Vou pegar uma pequena quantidade de produto. E vou depositar no centro desta unha, ó. Deposito no centro. E venho trabalhando nas minhas laterais sem colocar excesso de produto. Então, venho, ó, com o pincel, ó. Trazendo esse produto, ó. Sem colocar excesso. De um lado. Olha só. Sem colocar excesso. E do outro. Lúcia, tô aplicando, mas já tá escorrendo. Vira pra baixo. Vira pra baixo, ó. Mesma forma. Aplico deste lado. Vira pra baixo. Sem colocar nenhum excesso. Venho limpando o meu pincel, ó. Aqui, ó. E olha só. Viro novamente para o gel se concentrar, né? No centro ali, ó. E... Vou tirar mais um pouco porque aqui tem excesso demais, ó. Ok? Venho agora esfumando. Ó. Trazendo este produto pra cima, dando batidinhas. Olha só. Viro novamente. Ajusto. E certifico que não tem nenhum vestígio aqui de gel nas laterais. Vou colocar cinco segundos pra secar na minha cabine, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Tirei. Vou colocar a presilha. Apenas na ponta, ó. Pra poder fechar mais um pouco, ó. Que eu quero ela um pouco mais fechada. Olha só. Tá vendo, ó? E vou colocar para secar, ó. O tempo total de 120 segundos. Ok? Vou ver se tá certo aqui. Vou aqui ativar os comentários. Tá tudo ok? Vão me informando aí, hein? Tão conseguindo visualizar, entender. Ó. Tá secando aqui na minha cabine, tá? Meninas, a live, eu não sei se vai ficar a salva com o pessoal da avólia. Eu creio que não, tá? O gel pra baby boomer que eu tô usando é o Classic Blank, tá? E o Classic Cover. Os dois pra baby boomer. E o que eu tô colocando na região de luna, batem print aí, tá? É esse aqui, ó. O gel paint que eu usei. A numeração do pincel, meninas, eu não sei qual é ele. Juro a vocês. Mas ele é mais fininho. Eu gosto de trabalhar com o pincel mais fininho. Tá? Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha técnica da baby boomer pra não ficar marcada. Tá bom? Tá secando aqui. Já tá acabando. Vou tirar aqui o gés. Pra gente passar o Classic Cover no leito. Ó. Vou desativar aqui os comentários. Vou retirar aqui a presilha, ó. Tá? Então, ó. Ela está bem fechadinha. Vou mostrar pra vocês a quantidade mínima de produto que utilizamos, ó. Olha só. Bem pouco produto. Ó. Vamos agora para o Classic Cover. Olha só as laterais aqui como estão, ó. Tá vendo? Bem preenchidas de um lado, do outro também. Ok? Vou pegar o Classic Cover. Pegar uma pérola de produto, ó. E vou vir agora depositando no centro também. Ó. Venho no centro de um lado, do outro. Ó. E venho com ele descendo, ó. Descendo, flutuando, sem pesar a mão. Ó. Venho, desço até um pouco do branco, ó. Olha só. Depositei. E o que eu vou fazer? Vou trabalhar com as laterais agora, ó. Pegando o produto que já tem aqui, jogando nas laterais. Olha só. Sem colocar excesso nenhum. Depois eu posso vir com o Finiline na área da cutícula, entendeu? Só esfumando, ó. Venho, ó. Passa até um pouquinho do branco. Luz, tá escorrendo? Vira pra baixo. Tá aqui, ó. Aí eu venho, ó. E vou depositar um pouco mais de produto aqui na minha lateral. Ó. E o que é que eu vou fazer agora? Vou limpar o pincel antes de esfumar. Uma das principais causas que fica marcada é porque vocês possivelmente estejam fazendo isso. Esfumam essa parte com o pincel sujo, já com gel. Aqui, ó. Limpa o pincel. E você vem, ó. Com o pincel deitadinho, só puxando, ó. Puxa em direção ao blanque. Puxa em direção ao blanque. Aqui, ó. Nas laterais. Você pode... Esse pincel já tá um pouco grandinho. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o Finiline. E vou passar nas laterais. Ó. Vou jogar mais produto aqui pro centro, ó. Vou vim com ele. E aqui na área da cutícula, ó, eu vou só jogar ele pra cima pra esfumar. Vou pegar na lateral também. Ó. Vira pro baixo. Ó. E vamos secar. Antes de secar, vou só conferir aqui, ó. Se tá bem esfumado. Aqui também. Ó. Aí, pronto. Você vai secar agora 120 segundos, que é o tempo total do gel, certo? Alguma dúvida? Vamos para o lixamento agora e o acabamento slim. Tá secando aqui. Vocês estão conseguindo entender direitinho? Olha só. Vou deixar aqui o pincel. Vou deixar aqui o pincel, tá? Pra vocês verem como ele é, ó. Vou... Eita, né? Eu tive os comentários. Está secando aqui. E... Seca 120. Tá com problema de ativar os comentários aqui, não. Estava conseguindo. Depois, você vai retirar a goma com o prep. Aí, retira aqui a goma com o prep, tá? Sempre certifique que os potes do jazz estejam fechados. Para que você não perca o produto, ou o produto não contamine, você use ele e esteja contaminado, né? Aí não vai ter durabilidade. O nome do glitter é gel paint dourado, tá? Gel paint dourado, ó. Como ele é perfeito. Depois do Classic Blank, 60, é... Quer dizer, eu apliquei o Classic Cover e coloquei 120 segundos. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Vamos agora para o lixamento, tá? Ó. Vamos retirar a goma e começar o lixamento, ok? Fechando aqui. E vamos utilizar o prep e remover essa goma, tá? Vou começar aqui o meu lixamento. Cadê a lixa? Aqui, achei. Nas linhas inferiores, que é por baixo. Ó. Pra ficar retinha, certo? Vou posicionar a minha lixa, inclinar levemente ela para dentro. Pra poder retirar esses buchinhos. Ó. Olha só como ela fica. Vou fazer do mesmo jeito no outro lado. Por baixo. Posicionar o inclinar, ó. Posicionar o inclinar, ó. Lateral. Pra poder deixar elas bem alinhadas. Fiz isto. Fiz isto. Certifico que estão todas alinhadas essa parte por baixo, né? Olha só. E venho para o lixamento de ponta. Posiciono, inclino levemente. E venho, ó, de um lado para o outro, pra deixar quadrado. Ó. Quando você tirar a lixa, uma dica, tire ela para baixo. Certo? Porque se às vezes você tira assim, lixa e tira assim, aí deixa ela um pouco torta. Tá? Tire para baixo. Ok? Olha só a curvatura que vamos fazer o acabamento com o motor, certo? Ó. Certifico que está tudo alinhado, se está tudo ok. Vou só lixar mais um pouco nessa ponta aqui. Pronto. Ficou mais retinho. Você tem a opção de fazer o lixamento manual ou de fazer o lixamento com o motor. Certo? Aqui, ó. A área da cutícula já está bem certinha. Então, você não precisa passar o motor nessa região. Então, já acontece da unha de você terminar mais rápido, né? Vem aqui, ó. E vou passar a broquinha mandril. Mandril, não. A broca agora de tungstênio, tá? Para fazer o acabamento em cima, ó. Vou fazer com essa aqui. Velocidade média e venho, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como eu já lixei minhas laterais, aí eu não preciso me preocupar com as laterais. Só apenas com a superfície. Então, você consegue ter esse domínio do lixamento. E depois vamos usar essa mesma broca para fazer esse acabamento aqui por baixo, tá? Mas olha só o tanto que eu ainda preciso lixar. O tanto que eu preciso tirar ainda, ó. Então, você vem, ó, desta forma. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Sempre certifique que esta unha tem que ficar sem brilho. Sem brilho algum, essa unha tem que ficar, ok? Sempre você lixe e tire o pozinho. Para poder ver se tem algum local com brilhinho ainda. Esse é o meu lixamento com motor, tá? Vou mostrar para vocês o lixamento de superfície se for manual. Quando eu lixo na minha mesa manual, eu venho, posiciono a lixa dessa forma, ó. E lixo cima e embaixo. Ó. Cima e embaixo, cima e embaixo. Até toda a minha estrutura ficar bem certinha na minha lixa. Então, eu venho fazendo isto, ó. De um lado a outro, de um lado a outro. Ó, até ficar 100% arranhadinho. Olha só. Aí, depois eu venho conferindo por baixo novamente. Mas, este é o meu lixamento na metodaliteira, ó. Tá vendo? E vou dizer para vocês a medição correta, tá? Para se ter na borda livre e no leito. Essa questão de... De espessura. Lembram que lá, quase no início da live, eu mostrei o espessímetro? Então, para ponto de tensão, o ideal é estar de 2 a 1. Tá? Entre 2... Não, perdão. Entre 2,5, certo? A 1,5 de ponto de tensão. Podendo ficar até 1,8. O ponto de tensão tem que ser 1,5, 1,8 ou 2. Para unhas comerciais. Colocamos aqui esse espessímetro, ó. E temos que ver aqui, ó. Tá vendo? Não estou apertando. Está 1,5. Ou seja, está na medida, ó. E na borda livre tem que ser 1,0,5 ou 0,8. Aqui está, ó. 0,9. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar ela 0,5. Porque eu gosto dela bem mais fininha. Então, eu vou tirar toda essa parte aqui por baixo, ó. No meu acabamento slim. Tá bom? Acabamento slim. Eu venho com a broca de tungstênio. Posiciono aqui, ó. E venho desta forma. Retirando todo este excesso de produto. Ó, deixando ela mais fina. Olha só, tá vendo? Então, eu posiciono desta forma a minha broca e giro de um lado para o outro. Para poder ficar mais fininha. É como se fosse uma ponta falsa fina. Aqui eu venho e tiro esse negocinho. Porque na ponta está fininha, mas está estruturado aqui em cima. Vou fazer agora aqui o acabamento novamente. Só porque eu... Aqui, ó. De um lado. E do outro. Sempre quando eu passo o motor, eu passo esse novamente, a lixinha. Ó. Minas, ficou torta alguma coisa que eu estou fazendo em mim, né? Terminei o curso que eu estava dando aqui. E não tive mais modelo. Aqui, ó. Estou lixando para ajustar a pontinha. E sempre olha assim. Eu tenho que fazer em mim. Ó. Está vendo? Tem que ficar bem certinho, ó. Esse arco que se chama côncavo. Toda essa parte aqui de dentro. Ok? E agora, olha só. Vou passar o finalizador. Vou ajustar mais aqui. Que é o top coat. Anti riscos da vólia. Esse top coat aqui, ó. Anti riscos e sem goma. Antes de passar, aí eu faço a limpeza do... Com o prep, tá? Com o prep, tá? Com o prep. Eu faço a limpeza para não ficar nada, nada, nada. Nenhum pozinho, nenhuma poeirinha. Ó. Está vendo? Curvatura. Curvatura. Tudo ok. Faço aqui a limpeza. E vou aplicar. Ó. Só para vocês verem melhor, ó. Isso aqui é vestígio de gel, de produto. Mas, olhem só. Curvatura. Estrutura. Certo? E olhem só. Agora, com o especímetro. Com o especímetro. Vamos ver se está entre 0,5 e 1. Pontinha. Olhem só. 0,5. Estou sem apertar, tá? Olhem só. Na medida e cravado, tá? Então, isso são técnicas internacionais também, né? Que foi um dos cursos que eu fiz. E depois que eu tive esse conhecimento, minhas estruturas melhoraram praticamente 100%. Tá? Então, olhem só. Olhem só. Este acabamento de cutícula. Olha. Não tem nada, nada, nada de afastamento de produto. Por mais que seja uma decoração. Vamos lá. Para o top coat. O top coat, ó. Você vai aplicar, tá? De baixo para cima. Com camada fina. E vou mostrar para vocês, ó. Tem um pelinho aqui. Sempre cuidado para ver se não tem nenhum pelinho. Limpo. E vem, ó. De baixo para cima, ó. Muito cuidado para não encostar na cutícula. Vocês estão percebendo que o top coat, ele não está abrindo, ó. Porque a minha superfície não está 100% lisa. Eu também não passo a lixa buff. Se você passa, não tem nenhum problema, tudo bem. Mas eu não passo. Estou tirando aqui os pelinhos. Certifico que está bem certinho. Que não está, ó. Escorrendo as minhas laterais. Olha só, estou com ele aqui para cima e para baixo. Não está abrindo o top coat. Forma correta de manuseio, tá? Ó. E vou colocar para secar 60 segundos. E vou passar o olhinho maravilhoso da volha. Ó. Que é o olhinho de parfum. E vou mostrar um truquezinho para vocês quando finalizo o top coat para não descascar. Tá? Que é agora que eu vou passar para vocês. Está secando 60 segundos. E vou mostrar com riqueza de detalhes essa estrutura. Com essa preparação. Que tenho certeza que vai acabar os descolamentos na sua mesa. Cada profissional tem uma técnicazinha diferente. É bom você testar todas. E no final ter o resultado, né? Que é a resistência, a naturalidade, a durabilidade. Ok? Olha só. Olha só. E vou passar, ó. O olhinho. Passar o olhinho na área da cutícula. Tcharam. Vou esfregar aqui. Vou só ativar aqui os comentários. E aí, meninas? Gostaram? Maravilhosas? Já me siga para mais dicas. Arroba Lúcia Penaios. Olha só. Olha só. Que lindeza. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Olha só. Como que ficou esta Baby Boomer. Ó. Com os brilhinhos. Eu não passo a lixa buff, tá? E não tenho nenhum problema em relação ao descolamento, nada. Porque, às vezes, a superfície fica muito lisa e o top coat abre, entendeu? Então, aqui, ó. Olha só, gente. Eu quero ver vocês fazendo e me marcando, tá? E marcando a vólia também. Tá bom? Então, a live não vai ficar salva. Deixa eu virar aqui. Olha só o meu estar. Pós-live. A live, meninas, ela não... Eu acho que não vai ficar salva, né? Porque a... Não sei, mas qualquer coisa, chama as meninas aqui no direct, tá? Que elas auxiliam vocês melhor, tá bom? Olha só. Gente. Olha que linda. Imagina isso em todas as suas unhas, né? Então, ela fica perfeita. Acabamento slim, tá bom? E quero agradecer demais aí as meninas que ficaram aqui comigo até o final. Vocês são maravilhosos. Clébilene aí, minhas alunas aí, presente. Olha só. As minhas alunas, tá? E qualquer dúvida... Ó, a vólia suporte falando. Vai salvar no YouTube a minha live. Então, já corre no YouTube pra você ver todo o passo a passo. Se você perdeu do início ao fim. Vai ficar salva no YouTube. Todas as lives da vólia são salvas no YouTube. Tá bom? Obrigada, as meninas falando que eu sou linda. Vocês que são, me sigam, tá bom? Amei estar aqui com vocês. Amei estar passando o meu método, né? Que é o método LP. O método que já formou mais de 8 mil alunas aí pelo mundo, tá? Então, te aguardo no meu Instagram. Qualquer coisa. Beijos, beijos maravilhosos. E fiquem com Deus, tá bom? Ó, as meninas estão pedindo print, né? Vamos lá. Fazer um coraçãozinho aqui. Tá bom? E as meninas que estão perguntando que cola eu usei, que tipo eu usei, quiser mais uma atenção um pouco maior, me chama no direct que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Todos os gés que eu utilizei, eu mostrei, que foram da vólia, Classic Blanc com Classic Cove, junto com todos os preparadores. E a unha aqui, ó. Eu vou salvar, eu vou gravar lá no meu perfil e também eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mostrar a unha, vocês querem? Deixa eu virar aqui. Pra vocês baterem um print. Tô na minha sala de curso aqui. Ó. Batam um print, tá bom? E me marquem. Ou marquem a vólia. Ó. Deixa eu... Vou colocar aqui no vidrinho, ó. Se assim ficar bom aqui do lado. Ó, pronto. Vai que eu tô tremendo. Obrigada a você. Vou desligar os comentários, peraí. Três, dois, um... Tchananana. Clique, clique, clique. Pronto. Ó. Viu, meninas? E vou... Eita. Vou desativar aqui. Beijos, beijos. Agora pra valer. Tchauzinho. Obrigadão. Espero vocês lá no meu Instagram também. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos produtos, qualquer dúvida que vocês tiverem... É... Acontecendo alguns problemas, o suporte da vólia está disponível. Tem um link na bio, tá? E o segredinho que eu falei pra vocês, o segredo... O segred... Minha gente, eu tava esquecendo. Dá bem que vocês lembrem. Eu não desliguei isso aqui, né? O segredinho é assim, ó. Vou só virar aqui rapidinho. Que se eu não esquecer alguma coisa, não sou eu. Ó. O segredo é você pegar a listinha, tá? Que não descasca. Minha gente, vocês iam me fuzilar se eu não disse esse segredo. A listinha aqui, ó. Sempre quando termina esmotação em gel, francesinha, né? Qualquer alongamento, você vem aqui, ó. E vem com a lixa, ó. Depois do top coat. De um lado e, ó. Do outro, embaixo e do outro também. E não descasca. Certo? Meu insta eu deixei marcado aí, ó. Está no perfil, é, está no fixado, tá? Arroba Lucy com Y Penais. Viu, maravilhosas? Tchau, tchau.